A RBC adora mostrar tudo o que é paranaense, sempre que possível, ao vivo. Levar até você os grandes momentos de quem é daqui e de quem nos representa está no nosso DNA. E no futebol não é diferente. A gente transmite ao vivo o jogo que pode levar o furacão à final da Copa do Brasil. Atlético e Grêmio. Quarta, sete da noite. É isso mesmo. Sete da noite. Uma programação inédita para mostrar a força do nosso futebol. É jogão, é emoção. Vamos juntos para a semifinal da Copa do Brasil aqui na RBC. A 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 RBC.